Coisa linda, hoje o programa tá assim, ó, sucesso total, movimento Black Gospel International Brazilian, a coisa tá muito boa, um beijo muito grande, obrigado por vocês que têm entrado lá, tem entrado no nosso Instagram, Zoe TV Brasil, conhecido um pouco mais sobre o nosso trabalho, sobre nossa história, um beijo muito, muito, muito grande pra você. Essa revelação é uma revelação de um peso fantástico, até porque é um menino, um garoto, na verdade eu disse, brincando com ele, que ele se parece com o Ron Knolly, aproveitando e mandando um beijo muito grande pra toda a família do Ron Knolly, estivemos juntos em Seul, no World Ship International, Ron K, Sheilaí, Don Muel, Abrão Laboriel, beijo de verdade, espero que a vida ainda nos faça nos encontrar outra vez em qualquer lugar desse mundo, mas eu quero falar sobre o Iago Clayton, bonito esse nome, né, eu imagino o Iago na praia junto com a mãe, a mãe grita, Iago Clayton, que é uma beleza, mas enfim, o Iago foi contratado pela Central Gospel, aproveito e mando um beijo no coração do Cláudio, o Cláudio também é um dos caras lá que faz toda a programação musical lá, né, ele foi contratado pela Central Gospel, envolvido com a música desde os 14 anos de idade, na pandemia, quando ele começa pelo Tik Tok, pelas redes sociais, ele começa realmente a despontar, porque o cara é bravo, o menino é bravo, jovem, mas é bravo. Senhoras e senhores, Iago Clayton. E aí, gente, tudo bem? Coisa boa, né? Quem teve a ideia de colocar o nome Iago Clayton? Então, meu pai, ele gostava de uma água que não era pura. Ah, é? O meu nome seria Cláudio. Cláudio? Mas na hora de registrar, ele inventou esse nome. Rapaz, foi no momento da água não pura. Exatamente. E aí, trouxe o Clayton? Trouxe o Clayton. Porque você tem quantos irmãos? Eu tenho quatro irmãos. Quatro irmãos. Você imagina, naquele domingo, em que a mãe e o pai falam, vamos todos para a praia, e aquele frango assado, e aquele sanduíche de sardinha, e você corre, Iago Clayton, que a mãe grita, né? É, o único que vai aparecer sou eu, vai aparecer até um kibizinho correndo. É, é você que vai aparecer. Iago, eu quero aproveitar também, deixa eu mandar mais uma vez um beijo para nosso baconzinho, bom demais. Felipe, obrigado pelo carinho de estar com a gente mais uma vez. Iago, tu conhece o Cláudio Teixeira? Sim, sim. Parceiro nosso lá na Central. Correto. Tu tá ligado. Perfeito. Que tipo de música, que estilo de música você traz no seu DNA musical, na sua herança de música? Qual é o teu tipo de música? Então, assim como você bem disse, eu comecei com a música aos 14 anos. 14 anos. Dentro disso, eu não vim de berço evangélico, me converti aos 14 anos. Então, a minha casa sempre teve uma musicalidade como samba, R&B, aí você pega o samba de raiz, vai para a música negra americana ouvindo Steve Wonder, Michael Jackson. Então, sempre tive essa influência. Minha família sempre ouviu muito isso. E, assim que eu me converto, eu começo a ouvir justamente esse estilo de música também proveniente da música preta americana. Muito bom. Kirk Franklin, Coral Monte Moriá, Chama é Clemor, Zaca de Cortes, Marvin Sapp. E, no Brasil, grande Álvaro Tito. Álvaro Tito. Aí eu também ouvia muito Pentecostal, como Cassiane, Rose Nascimento. Uma música da Cassiane agora, que eu quero te pegar agora. Uma música de fogo no pé. Meu Deus. Eu quero saber de você. Sabe que esse fogo no pé é bom? Quando tu canta a música no pé, Joel roda e tudo. É o sapatinho de fogo, Joel. Já começa a acontecer, debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui, glória e aleluia de lá. Inundando em mãos, com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos, vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos, sendo batizado, dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não existe e sai. Pelo santo nome de Jesus. Coisa linda. Você começou a cantar, Iago. A Taizinha já estava no mistério ali. Cadê a Taizinha? Você está bem, filha? Vai dar certo. Iago, aonde você pensa em chegar na música popular evangélica? Porque nós temos aqui grandes nomes. Nós temos aqui pessoas, você falou de Álvaro Tito no passado, que é uma coisa maravilhosa, mas nós temos aí grandes nomes da música popular evangélica Black Gospel, que também... Mais uma coisa eu acho interessante. Eu não vejo tanta gente se manter dentro desse estilo da Black Gospel. Fala para mim um nome que se mantém até hoje como Black Gospel. Eli Soares hoje é a maior referência da nossa autoridade. Eli Soares. Dan entrou aí, junto com o Baconzinho, num processo, encontro mais, mais encontro. Isso mesmo. E tu gosta do Eli? Meu Deus do céu. Grande referência. Já tive a oportunidade de estar com ele em algumas agendas, não cantando, mas o vendo, cultuando com ele, sendo ministrado por ele, trocar algumas ideias e receber até alguns conselhos. Olha que legal. E o Eli, além de trazer uma consistência no ritmo Black Music Gospel, ele também traz uma profundidade de letra nas suas apresentações de uma maneira grandiosa. Eu poderia dizer que Clóvis, Pinho e Eli são a mesma base musical, ou não? Sim, sim, sim. É a mesma base musical. E por que eu não consigo mais ver com tanta frequência Cláudio, o Pinho? Por que eu não? Eu acho que a construção de carreira, ela modifica no decorrer do tempo. Então, dentro desse aspecto, em referencial, Clóvis, é importante a gente entender qual é a perspectiva dele sobre a música dele. O Eli, quando ele se apresenta, ele traz com clareza o que ele é, a forma que ele quer projetar a sua carreira. Então, peraí, deixa eu falar com você em casa aqui, Joel, deixa eu falar. Iago falou uma coisa muito interessante. Se você quer ter sucesso na sua vida, você precisa ter uma constância. Uma constância daquilo que você quer. Não uma constância de ser a mesma coisa. Porque o homem sábio é aquele que ele evolui positivamente dentro dos seus conceitos que ele constrói para você mesmo, para ele. E essa percepção, você mandou bem. Uma música de... Cláudio, não. O que você acabou de falar agora aí? Eli Soares? Eli Soares. Tem uma música dele que eu gosto muito. Mas eu quero que tu enrole o baconzinho, tá? Não, deixa eu ver. Quero que tu pegue ele assim, que ele não consiga te acompanhar. Deixa comigo, deixa comigo. Essa música, ela traz uma revelação sobre comunhão muito forte. É a música mais ou menos assim. Vamos ver se o Felipe vai conseguir me acompanhar. Tem lugar à mesa Pode se assentar Venha, não demore Estou te esperando Aqui é o teu lugar Está indo bem, cara. É, baconzinho não dá mole, não. Fala sério. Música autoral já tem. Sim. Qual é a sua música aqui? Como é que você chegou na Central Gospel? Porque todo cara que vai se lançar tem uma história, né? Como é que foi a tua história? Como é que foi o teu começo? Bom, você bem falou sobre a minha construção na internet. No ano da pandemia, a gente... Antes da pandemia, a gente era muito físico ainda. Depois da pandemia, a gente ficou muito mais digital do que nós. Muito online, muito, é verdade. Então, eu precisei me reinventar na pandemia, porque eu já trabalho com música desde os 18. Hoje eu tenho 25, então eu sempre me mantive da música, desde os 18 anos. Sempre viveu da música. Exatamente. Que bacana, cara. Sempre. Fazendo alguns trabalhos como o Bec Involco, eu já fiz alguns. Até quando eu comecei a estudar com a Joelma Bonfim, na Bonfim Music. Com a Joelma Bonfim, que é... Irmã de Jairo Bonfim. Jairo Bonfim, que começou junto lá atrás, em São João de Meritim. Exatamente. Na verdade, são duas irmãs, não é? Isso. É a Jaqueline, a Joelma e o Jairo. Que legal. Três outras. Minha mulher gosta muito. Camila, está aí? Ela gosta muito do Jairo. Um abraço, Jairo. Sucesso total. É outra referência também no Pronto Black. Absurdo. E a Joelma sempre me deu algumas visões sobre como ingressar nesse meio. E aí, aos 18 anos, eu ingressei. E quando chegou a pandemia, eu precisei para a internet. E aí foi onde eu me encontrei, comprei, fiz algumas aquisições, montei um homezinho, um home studio, comecei a gravar e aí comecei a apostar nessa nova rede social que é o TikTok. E que está arrebentando, não é? Exato. Hoje eu já alcancei mais de um milhão de seguidores lá. E no Instagram estou chegando a quase 100 mil. E foi onde a Central me viu. No ano de 2022, no final, a Dona Elba Alencar entrou em contato comigo. E foi através até de uma indicação do meu pastor, o pastor Bruno Santos, que fez essa ponte para mim. Um abraço para o meu pastor, que Deus abençoe. Qual é a igreja? Advec. Só que na filial da posse. Que Deus abençoe os pastores que têm carinho por suas outras. Pastor Silas Malafaia, pastor Bruno Santos. São bênçãos na minha vida. E foi através dessa indicação que eu cheguei. Dona Elba me ligou, me explicou o projeto e falou, cara, a gente precisa de você aqui. Eu falei, eu preciso de vocês na minha vida. E conectamos os propósitos e aí eu cheguei na Central Gospa através desse caminho, dessa história. E aí agora começa, já gravou, você já tem o seu trabalho? Já tem o lançamento. Qual é o... O meu lançamento, ele aconteceu em maio desse ano e o nome da música é Meu Trabalho Acreditar. É a minha primeira música. Meu Trabalho Acreditar. Antes de pedir para você cantar mais uma música, eu queria que lá para o Beterraba que você desse o seu telefone de contato, o seu Instagram, o seu endereço digital. Gente, meu nome é muito fácil, como vocês já puderam perceber. Vocês vão me achar em todas as redes sociais como Iago Cleiton. É o único que tem, não existe outro. H-I-A-G-O-K-L-E-Y-T-O-N. Então, me encontrem lá, arroba Iago Cleiton, vocês vão me encontrar. Se vocês quiserem, é o meu número de contato. Entrarem em contato comigo, 21-979-65-4880. 21-979-65-4880. O Pedrão vai atender vocês de uma maneira absurda, que é o cara que faz a minha assessoria. Então, entrem em contato e fiquem à vontade, tá? E já tem agenda de eventos, de shows? Bastante. Qual foi o melhor lugar que você um dia chegou, Iago? E falou assim, caraca, que recepção bacana, que show, que coisa linda. Eu acho que o Dan, que me antecedeu aqui, amigo, Deus abençoe, tá, meu amigo? Ele vai concordar comigo. Quando a gente ingressa na carreira, a gente começa a pensar em alguns lugares que a gente precisa chegar. Aí, comparando ao secular até, e você vai entender o que eu estou querendo dizer, por exemplo, o americano, ele pensa em chegar no Times Square. Sim. O melhor lugar, um palco extraordinário com uma estrutura absurda. Eu pensava e penso ainda em cinco púlpitos que eu respeito, que me alimentam muito e que eu quero chegar. Antes de você falar, peraí, Joãozinho, chega aqui perto de mim, deixa eu falar uma coisa muito interessante. Você percebe que um jovem, revelação, contratado pela gravadora, esse camarada tem um sonho. Mas, mais do que um sonho, ele se programa para realizar esse sonho. Isso faz toda a diferença. Ele tem um sonho, entra para uma gravadora, para aí, não, 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 não. Ele sabe aonde ele quer ir, aonde ele quer estar, aonde ele vai levar a sua musicalidade nos lugares corretos. Você me fez agora lembrar de um comentário há muitos anos atrás. Para mim, ela é a mãe do rock, a mãe do sister, a nossa sister, e que ela falava que, quando ela fosse famosa, ela precisava cantar em Nova York. E essa mulher, ela arrebentou e ela chegou lá. Quais são os lugares que você gostaria de estar, esses lugares dos seus sonhos? Desses cinco, um eu já alcancei e vai ser o último a falar, porque foi um, era o púlpito que eu tinha em mente chegar. A Igreja Adebrais, a Lagoinha de Minas Gerais, da Barra, Alô, Dan, me ajuda aí, hein? Advec Recreio e Advec Sede. Advec Sede eu já cheguei. Foi no meu lançamento e, além de ter chegado, ainda tive a oportunidade de dividir a noite de ministração com o pastor Silas Malafaia. Que coisa linda. Que é, para mim, hoje, a principal voz dessa nação. E foi incrível. Um sentimento de realização, um sentimento de gratidão. E foi uma das coisas que me impediu de ter, como qualquer percalço me impedisse de chegar nesses outros lugares. Coisa linda, é isso aí, é desse jeito. E agora a gente vai ver um pouquinho dele, o nosso Iago Cleiton. Gostei do nome dele, Iago Cleiton. Eu consigo ver ele correndo na rua e a mãe dele, Iago Cleiton. Coisa linda. Mas ele é uma revelação maravilhosa. Iago, espera aí só um pouquinho. Vamos nessa. Cinco segundinhos. Eu quero que você derrame todo esse estilo, esse potencial musical. Aproveita e manda um beijo para seu pastor. Manda um beijo para todo mundo que você ama. Por favor, Iago. Eu quero mandar um beijo primeiro, antes de tudo, para minha esposa. Ei, coisa linda, é o amor. Eu sou eu, eu te amo. Meu Deus, muito forte. Um mês de casar. Meu Deus, é a Lodmel. É forte. Beijo na boca, coisa linda. Para minha mãe, Kátia Silene. Para o meu pastor, Bruno Santos. Para o meu pastor, Silas Malafaia. Que Deus abençoe vocês. E para o meu paizão, Pedrão Nascimento. Tamo junto. Eita, Joelzinho. Então, como eu falei para você, filho. É cá e lá. A gente volta já, já. No meio do caminho eu desalimei, no meio do caminho eu até chorei. Fui incapaz, meu Pai, de ouvir a sua voz. O Senhor plantou em mim todos os meus sonhos e me resgatou em meio a pesadelos. Coração cinza. Coração cinza, mente obscura, trouxe luz, a cor e o amor verdadeiro. Meu trabalho é acreditar. Mesmo quando tudo não colaborar, o Senhor não perde o controle. É dono da ciência. Sob Tua palavra nós andamos sobre o mar. Mesmo quando tudo não vai bem, não desse gigante eu não vou virar refém. Eu vou confiar, totalmente depender. O Deus da providência dos seus não vai se esquecer. O meu trabalho é acreditar. Mesmo quando tudo não colaborar, o Senhor não perde o controle. É dono da ciência. Sob Tua palavra nós andamos sobre o mar. Mesmo quando tudo não vai bem, não desse gigante eu não vou virar refém. Eu vou confiar, totalmente depender. O Deus da providência dos seus. Por ti sou eleito, chamado santo. Mesmo que um dia eu já tenha errado. Nós te esperamos, ó noivo amado. Até que o Senhor venha, fugiremos do pecado. Por ti sou eleito, chamado santo. Mesmo que um dia eu já tenha errado. Nós te esperamos, ó noivo amado. Até que o Senhor venha, fugiremos do pecado. Por ti sou eleito, chamado santo. Mesmo que um dia eu já tenha errado. Nós te esperamos, ó noivo amado. Até que o Senhor venha, fugiremos do pecado. Por ti sou eleito, chamado santo. Mesmo que um dia eu já tenha errado. Nós te esperamos, ó noivo amado. Meu trabalho é acreditar, mesmo quando tudo não colaborar. O Senhor não perde o controle, dono da ciência. Sob tua palavra nós andamos sobre o mar. Mesmo quando tudo não vai bem. Não desse gigante eu não vou virar refém. Não vou confiar, totalmente depender. O Deus da providência dos seus não. Não vai se esquecer. O Deus da providência dos seus amigos. O Deus da providência dos meus amigos. O Deus da providência dos seus meus amigos. Obrigado.